E hoje eu vim aqui pra te dizer Que é grande demais, vou tirar o meu amor Mas algo me dizia que tinha que ser assim Sozinho com outro mundo, por isso Deus te levou Só pela senhora mãe, meu verdadeiro amor Veio me expressar em forma de canção Eu sei que o tempo já passou, mas pra mim nada mudou Pois a lembrança sempre vem e vão De um infante a refleta de carinho Me ensinando sempre praticar bem Me sinto forte quando lembro de você Você e os seus conselhos eu não seria ninguém Por eles, por eles no crime não me envolvi Levantei quando caí E frustrei aqueles fracos que desejavam o meu mal Assim, assim venho cantando pra você Tenho tanto pra dizer Te encontrarei minha mãe em um lugar especial E hoje eu vim aqui pra te dizer Que é grande demais, vou tirar o meu amor Mas algo me dizia que tinha que ser assim Sozinho com outro mundo, por isso Deus te levou Guardar barreiras e multar dificuldades Pouco dinheiro e multar necessidades Na minha mente fiquei sem um pensamento De orgulho adiante, esteja demonstrando meus talentos É vida sofrida, só Deus sabe o que passei Só por você, minha mãe, essa batalha vencerei Só pela senhora mãe, meu verdadeiro amor Venho me expressar em forma de canção Que eu sei que o tempo já passou Mas pra mim nada mudou Pois a lembrança sempre vem e vão De uma infância refleta de carinho Me ensinando sempre praticar bem Me sinto forte quando lembro de você Pois sem os seus conselhos eu não seria ninguém Por eles, por eles no crime não me envolvi Levantei quando caí E frustrei aqueles fracos que desejavam o meu mal Assim, assim venho cantando pra você Tenho tanto pra dizer Te encontrarei minha mãe em um lugar especial E hoje eu vim aqui pra te dizer Que é grande demais, vou tirar o meu amor Mas algo me dizia que tinha que ser assim Sozinho com outro mundo, por isso Deus te levou Guardar barreiras e mudar a dificuldade Vou por dinheiro e mudar a necessidade Na minha mente fique sem um pensamento Te orgulhar de onde esteja demonstrando o meu talento É vida sofrida, só Deus sabe o que passei Só por você, minha mãe, essa batalha vencerei E hoje, e hoje eu vim aqui pra te dizer Que é grande demais, vou tirar o meu amor Mas algo me dizia que tinha que ser assim Sozinho com outro mundo, por isso Deus te levou E hoje, e hoje eu vim aqui pra te dizer Que é grande demais, vou tirar o meu amor Obrigado.